Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera, aqui o GC galera Galera, esse item já está disponível agora galera e com 10 mil cópias, beleza galera? Mas galera, você tá pegando esse item aqui nesse mapa, certo? Galera, eu entrei no mapa aqui, olha o que tá acontecendo, tá dando um erro galera, ó Aí ó, fica desconectando, tá dando falha, entendeu? Eu acho que tão atualizando lá o mapa, beleza? Por enquanto, não tô conseguindo entrar, porque tá dando esse erro aí, beleza? Então galera, quem quiser pegar esse item aí, vai ter que aguardar, atualizar o mapa aqui, certo? Galera, são 10 mil cópias desse item aí, beleza galera? Galera, as missões que tem que fazer lá, galera, são 4 missões pra tá pegando esse item aí, beleza? É, a primeira missão é curtir e jogar o jogo, beleza? Então você vem aqui, curte aqui o jogo aqui, beleza? Dá o like aqui, certo? Aí você já curtiu A segunda missão é derrote o iBot, beleza? É o primeiro chefe lá A segunda missão é derrote o rei, beleza? É derrotar o rei, é na segunda fase, beleza? Esses jogos aí devem ser de farm, entendeu? Já vai, eu acho que vai demorar pra... Nem vou falar o resto Beleza? A terceira é derrote o Sansei, galera Entendeu? Esse jogo deve ser igual aqueles outros lá que eu trouxe pra vocês Vai passando as fases, batendo no chefe Igual aquele lado da corda lá que puxa, entendeu? Deve ser a mesma coisa Mesmo esqueminha aí, certo galera? Então é isso, galera Tem que esperar o mapa abrir aí e atualizar Porque tá dando esse erro aí, galera Vamos aguardar aí pra ver Que hora que vai liberar Galera, qualquer coisa liberando o mapa aí Eu faço um vídeo atualizado Falando pra vocês que o mapa já tá aberto Beleza, galera? Aí fica até mais fácil pra vocês Vocês já vêm, entram pelo link aí Mas galera, eu vou tá deixando o link desse... Desse mapa na descrição do vídeo Beleza, galera? Galera, então por hora é isso Vamos aguardar aí pra ver se o mapa atualiza aí Pra liberar pra nós entrar, beleza? Galera, então é isso aí Quem quiser tá tentando pegar esse item aqui, galera Eu vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo Beleza, galera? E quem gostou do vídeo aí, galerinha Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau